Esse tempinho pede o nosso aqui, tu tá carente no TEC E tu planta na minha direção, pra gente fazer um sexo Tô no botão pra tu achar um errado, vai começar a safadeza Agora é hora de aproveitar, então me meto de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá no frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou pro dê, tá no dê, tá no dê, tá no dê, tá Fazer todo com esse frio e deu milagre Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá no frio, vem pra...